E atenção, foi confirmada a fuga de detentos da 4ª STP na manhã deste sábado, dia 20 de abril. As primeiras informações são aí que seriam 5 a 6 presos que saíram correndo, né? Pessoas teriam avistado esses presos correndo, pegado um táxi e ido até a região do Clube Náutico. As primeiras informações pra gente que chegou aí é que um dos homens, um dos detentos já foi recapturado. A gente segue acompanhando essa situação e traz todos os detalhes pra vocês aqui no Canal 4.